Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem ti E eu Perdido estou sem ti Jesus Este é o meu respirar 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 Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão E este é o meu pão Tu és meu pão Tua vontade Tua vontade Feita em mim E eu E eu, eu nada sou sem Ti, Jesus E eu, eu nada sou sem Ti, Jesus E eu, eu nada sou sem Ti, Jesus E eu, perdido estou sem Ti, amado meu E eu, perdido estou sem Ti, amado meu E eu, perdido estou sem Ti, Jesus Tu és a minha fonte, fonte de águas vivas E eu, perdido estou sem Ti, Jesus E eu, perdido estou sem Ti, Jesus Jesus, Jesus E eu, eu nada sou sem Ti E eu, eu preciso de Ti, Senhor E eu, eu nada sou sem Ti E eu, perdido estou sem Ti, amado meu E eu, perdido estou sem Ti, amado meu E eu, perdido estou Espírito Amém 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 És bem-vindo aqui E em nosso coração Toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos, vem Face a face, Senhor Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Estou de pé Na presença do Rei Tua glória está aqui Teu amor liberta-me Estás aqui No trono de louvor Tua presença me curou Fascinado estou Sofra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sopra em nós, Espírito Te queremos, Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te queremos, Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus Que se abram os céus Que se abram os céus Amém 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 Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Jesus Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Teu amor não falha Jesus Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre O que eu sei que me amas Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus, Jesus Teu amor não falha Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Pois Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus, Jesus Teu amor não falha Jesus, Jesus Amo Tudo coopere para o meu bem Obrigado, Jesus Tudo coopere para o meu bem Obrigado, Jesus Tudo coopere para o meu bem Tu fazes Tudo coopere para o meu bem Obrigado, Jesus Tu fazes Comere para o meu bem Tu fazes Que tudo coopere para o meu bem Obrigado, Senhor Jesus Pois Tu és o mesmo pra sempre Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Não falha Não falha Não falha Não falha Não falha Teu amor não falha Jesus Aleluia Lembrando para o meu bem Oh, oh, oh Certo vivo, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem Tu és? Ungido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh, 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 oh Verbo vivo, viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem Tu és? Ungido de Deus Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Filho do Deus vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Não há ninguém Filhor do Deus都有 Filho do mandatoio Oh, 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 oh Rocha inabalável Seu nome é maravilhoso Seu nome é rei dos reis E o seu nome é maravilhoso E o seu nome é rei dos reis Jesus, Jesus Seu nome é rei dos reis Aleluia Aleluia Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Em Tua presença Senhor Jesus Em Tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Eu quero estar Neste lugar Onde o poder não me corrompa Riquezas não me seguem Eu quero estar Neste lugar Ó Deus Ó Deus Leva-nos Onde o mundo não me atrai Paixões não me seguem Paixões não me seduzam Sendo Espíritos não me seguem Sendo ao Teu agir O meu anseio é Permanecer Permanecer Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor, em Tua presença Em Tua presença Senhor, em Tua presença É onde eu quero estar E permanecer Permanecer em Ti Permanecer em Ti E permanecer em Ti Jesus Jesus Oh, Jesus Permanecer em Ti Permanecer em Teu amor Permanecer no Teu fogo Permanecer em Ti Jesus 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 Oh, Jesus Atrai-nos 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 Uma coisa Peço ao Senhor Isso eu buscarei Isso eu buscarei Isso eu buscarei Habitar Em Tua presença Pra sempre, sempre, sempre E contemplar Tua beleza Sendo Espírito Sim, eu me rendo ao Teu Agir O meu anseio é Permanecer em Teu amor Em Tua presença Em Tua presença É onde nós queremos estar, Senhor É onde nós queremos estar, Senhor É onde nós ansiamos estar, Senhor Sim, Senhor Tua presença Sim, Senhor Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando em histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és 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 Ah, sei que Tu estás comigo Nos vales e nos montes Senhor, eu sei que Tu estás comigo Sei que Tu estás comigo Em todo o tempo, em todo o tempo Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Deus de milagres Este é quem Tu és 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 Luz na escuridão Eu sei que tu estás comigo Em todo o tempo, em todo o tempo Deus de milagres Caminho no deserto Sei que tu estás bem perto Sei que tu estás bem perto Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Eu sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Botar mil forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim A graça é meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Réalga Misericórdia, graça e luz Queयou Misericórdia, graça e luz